Apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio institucional, Marinha do Brasil. Instituto Oceanográfico da USP. Milena, o ano de 2017 para a creche Maria Tereza. Foi algo muito gratificante na minha vida. Mudou a minha vida e creio também que mudou a das crianças. Porque eu quis entrar aqui para fazer a diferença. E foi algo que eu não consigo nem falar, que me emociona. Porque até então eu amo criança apaixonada e eu queria entrar mesmo para cuidar. Porque as crianças muitas das vezes vêm querendo o amor dos pais, que não tem. Aí elas vêm querendo tia, 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 agressiva e quer bater. E ela precisa do nosso carinho. E quando a gente abraça, o coração dela se derrete. E ela vem, abraça, tia, te amo, te amo, tia, tia. É o dia inteiro assim. Isso para mim é uma delícia. É uma delícia. Eu estou há pouco tempo, mas é a função que eu quero seguir para mim. Quero seguir, quero ficar. Se permitir, vou ficar com 80 anos sendo professora. É o meu sonho. Música Música Legenda Adriana Zanotto